Vem comigo aprender hoje a fazer bombom caribe, aquele bombom recheado de banana delicioso. Receitinha de apenas 4 ingredientes. Bora pro vídeo! Oi, oi pessoal! Receita boa doce. Gente, bombom, quem não gosta, né? Esse bombom caribe aqui, aquele recheado com banana, gente, eu amo de paixão e posso dizer pra vocês que era um dos meus preferidos ali na caixa de bombom. Então comenta aqui embaixo pra mim qual o seu bombom favorito e bora lá para os ingredientes dessa gostosura. Utilizar elas! 4 bananas prata maduras, 1 xícara de açúcar, 1 quarto de xícara de água, 1 colher e meia de sopa de suco de limão e 150 gramas de chocolate picado. Então vamos lá! Primeira coisa extremamente importante, não use bananas meio verdes, gente. Sabe aquela banana quando tá muito firme? Pra essa receitinha aqui é melhor que utilize bananas maduras. Mas maduras é diferente de bananas estragadas, né gente? Por favor! A minha aqui, ela tava bem madura, mas ela ainda tava firminha, sabe? Às vezes fica com alguns pontinhos e você pode tirar, tá bom? Mas quanto mais madura, melhor vai ficar o bombom, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai descascar e amassar as bananas. Só isso! Amassa com um garfo mesmo. Aí você reserva e agora a gente vai pra panela. Na panela ali em fogo médio, você vai colocar o açúcar e a água e vai deixar no fogo até formar uma calda de caramelo, tá gente? Depois que levanta a fervura, é mais ou menos uns 6, 8 minutinhos até essa coloração que você tá vendo aí na tela. Agora o que vocês têm que fazer? Obrigatoriamente você tem que desligar o fogo e juntar as bananas amassadas e o suco de limão que vai dar acidez perfeita pra nossa receita. Não pode tirar ele, tá gente? Faz muita diferença. Suco de limão nada mais é do que o limão espremido, puro. Não é misturado com água. Às vezes tem muitos seguidores que confundem, acham que tem que colocar com água. Então é o limão espremido ali na hora. Aí vocês vão misturar muito bem e vai voltar a ligar o fogo. E deixa sempre no fogo médio, assim como a gente fez ali a calda de caramelo. Gente, nesse momento vocês podem mexer de vez em quando, né? Por quê? Tem o suco de limão que tem água, a banana também vai soltar líquido, né? Então não precisa ficar mexendo a todo momento. Isso vai demorar mais ou menos aí uns 10 minutos pra chegar no ponto que você tava indo aí na tela, que é quando a banana já mudou bastante a coloração. Agora, gente, depois de mais ou menos uns 10 minutos, quando ficar nesse ponto, você tem que prestar atenção porque agora não pode parar de mexer. Por quê? Como o líquido ali já começou a secar, pode ser que ela pegue no fundo e dê uma queimadinha. E vai ficar com aquele gosto de queimado, não é legal. Então vocês vão mexendo a todo momento. E quando você sentir que desgrudou do fundo da panela, você conta no relógio mais 3 minutinhos. Por quê? Se você desliga nesse ponto, ainda vai ficar meio macio. E a gente quer que o bombom fique realmente firme, igual o bombom caribe. Então são mais 3 minutos. Chegou nesse ponto, você vai transferir para um refratário. Não precisa untar com manteiga, óleo, nada, tá? É só você ir apertando, porque você tem que pensar que depois é nesse refratário que você já vai cortar o bombom caribe. Então eu peguei um refratário retangular e não preenchi ele inteiro, tá, gente? Mas vocês podem colocar num prato, é só dando uma acertadinha para deixar ele num formato mais fácil para depois vocês cortarem. Agora vocês não podem tampar e vai deixar esfriar em temperatura ambiente. Quando esfriou completamente, já estiver firme, bem sequinho, agora você já pode cortar os recheios de bombom caribe, ali do tamanho que você quiser. E já vamos para a próxima etapa, né, que é derreter o chocolate. Você pode utilizar chocolate ao leite, chocolate meio amargo. Eu utilizei chocolate meio amargo porque eu gosto bastante, mas pode utilizar aí o blend, o que você quiser. Como no meu caso aqui eu utilizei a cobertura fracionada, ela não precisa daquela técnica de temperagem, né, que é aquele choque térmico. Então é só derretir de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Se você estiver utilizando o chocolate nobre, aí sim você precisa fazer a técnica de temperagem. Vou deixar o link aqui e também aqui no box de informações. Se você tiver dúvidas, é só clicar nele e conferir o vídeo que eu fiz, especialmente falando sobre esse assunto. Derreteu completamente o chocolate, aí sim você pega com um garfinho, né, de banhar, né, bombons, você mergulha a bananada, né, lá dentro, envolve toda ela com o chocolate e você vai colocando em cima do papel manteiga. Você vai fazendo isso, né, com todos os bombons. E, gente, pro bombom também ficar bem bonitinho na parte de cima, né, eu fiz um desenhinho aqui com o próprio garfinho, né, de banhar. Eu acabei fazendo umas marcações, mas isso é totalmente opcional. Aí é só você deixar esfriar completamente, ou se você quiser acelerar o processo, leva mais ou menos na geladeira por uns 3 minutinhos, que a casquinha já fica toda sequinha. E aí é só devorar essa gostosura. Olha que sensacionais ficam os nossos bombons caribe. Gostou dessa receita aqui, eu sei. Então aproveita, deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Toda semana tem 4 receitas novas, assim como essa. Gente, que hora da maldade, hein? Façam essa gostosura aqui, ó. Olha, fica uma consistência sensacional. Beijo, beijo e até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.